Pablex, dê seu show para nós Oxê, vou mandar uma música para eu cantar Você pode sentar na banqueta se quiser Ah, claro, deixa eu me sentar aqui um pouquinho Beleza Posição Um pouco depressivo hoje Não, vou tocar restart, né Eu vou te esperar Aonde quer que eu vá Uh, uh Espera aí Estou tomando meu cafezinho assistindo Ropegiota cantando Engraçado que até com essa fursuit aí Você está tomando café, você está vendo Meu Deus do céu, ele vai cantar Take on me Ah, não sou eu Eu não tenho olho, mano Eu não tenho olho Meu Deus, Ropegiota Ropegiota se revela ser Gordon Freeman nesse tempo todo Eu sou Gordon Freeman Oxê, gente Acho que eu cheguei no limite de coisa que eu posso usar e tipo Sumiu Eu não saco a fursuit Puta merda, mano Mano, quer um monte de coisa no chão aí, deixa eu ver É um monte de cigarro, mano Então, esse foi seu show Ropegiota Show Uhum Puta merda, cara Puta merda, cara Você tem uma privada com VR, mano Gordon Freeman com uma privada VR na cara É explicado porque ele vê tudo cagado Oh, não Cadê essa fursuit, Gordon Freeman? Ain't Voltou a ser o Furry Eu vou me levantar porque a vida não é ficar sentado A vida é você se levantar e batalhar todos os dias Porra, meu PC está morrendo O que aconteceu com a minha perna? Não vamos questionar isso. Eita porra. Ignora o que tá... Ignora, ignora. 3, 2, 1 e vai. Vai! Where? Ah, 3, 2, 1. Oh, oh, oh! Aêêêê! Eita porra. Oh, I know that. That's to say, nothing anyway. You are my heaven, so you are shining away. And I'll be going for your love, ok? Take me on me. Take me on me. M.V.L.V.I.